O Neymar passou o Pelé, tudo muito legal, o maior goleador da história da seleção brasileira, mas bem que ele poderia perseguir outras pessoas aí, isso porque ele tem 31 anos, poderia muito bem entrar aqui no hall dos maiores goleadores das eliminatórias para a Copa do Mundo. Percebam que o Brasil não aparece nem na listagem entre os 10 melhores, uma coisa maluca né, que o Brasil faz tantos gols, muito bem, com o gol do Messi, ele se igualou a Luizito Soares, Luizito Soares não está sendo mais convocado para o Uruguai, Messi está sendo convocado para a Argentina, então a tendência é que ele faça mais gols e siga realmente subindo nesse ranking, 29 gols para o Messi, 29 gols para o Soares, para quem não sabe, Neymar tem 14 gols e 17 assistências nas eliminatórias, são 31 participações em gols, a gente espera aí que o Neymar possa subir cada vez mais no ranking, entrar nesse hall aqui e também poder passar pessoas como Cavani, Zamorano, Salas, Crespo, jogadores que faz tempo que já deram a pausa com as suas seleções, principalmente aqui o Crespo, o Crespo é treinador de futebol, é querido aí pela torcida do São Paulo, pelo trabalho que fez aqui no Brasil, realmente ele poderia avançar nessa lista e dominá-la também né, que aí seria um respeito por completo, não só da nação brasileira, mas também da nação sul-americana por completo, será que ele consegue? Tem 31 anos.